Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de divulgação do curso sobre bombas centrífugas, os conceitos fundamentais, e nesse vídeo aqui eu vou colocar mais uma aula que nós temos dentro do capítulo 5, e nesse capítulo 5 do curso a gente trata da associação de bombas centrífugas, associação em série e associação em paralelo. Então é apenas um trechinho, de torno de aproximadamente uns 10 minutos, mas só para vocês terem uma noção de como a coisa acontece, a qualidade da explicação, a animação dos vídeos. Então eu espero que gostem aí. E caso tenham interesse em fazer o curso, gente, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, para que vocês possam acessar a plataforma dos cursos lá. Ok? Espero que gostem e aproveitem bem essa aula aí. Grande abraço a todos. Então, gente, numa associação de bombas em série, esquematicamente é isso aqui. Então notem que a primeira bomba está sucionando de um reservatório qualquer, ou de uma represa, por exemplo, de um reservatório qualquer. O recalque da primeira bomba, estou chamando de bomba 1, está recalcando na sucção da bomba 2. E a bomba 2 está bombeando lá para o meu processo. Eu podia ter uma terceira bomba, uma quarta bomba aqui, tá? Então notem vocês que... O que vai acontecer aqui, gente? Então, por exemplo, a primeira bomba vazão... Vamos supor que essas bombas sejam iguais, tá? A primeira bomba está bombeando uma vazão de 50 metros cúbico-hora com uma pressão de sucção de 0,5 quilograma-força por centímetro quadrado. E aqui, gente? Por que a pressão aqui foi para 5,5? Porque essa primeira bomba forneceu uma pressão de 5, tá? 0,5 que entrou mais 5 que essa bomba forneceu, 5,5. E a vazão? Notem que a vazão é a mesma. Toda vazão que saiu da primeira bomba é a mesma vazão que entrou na segunda. E assim sucessivamente, tá certo? Então, quanto que eu vou ter nesse... Na minha pressão final aqui, gente. Se cada bomba... Eu falei para vocês que essas bombas eram iguais, né? Se cada bomba forneceu 5 quilograma-força por centímetro quadrado de pressão, então eu vou ter quanto? 5 da primeira mais 5 da segunda, 10, não é? Mais meio da pressão na sucção, 10,5, ok? E a vazão, gente? Percebam que a vazão se manteve, tá? Como eu falei para vocês, toda vazão que saiu da primeira bomba é a mesma vazão que vai entrar na segunda e assim sucessivamente, tá? Então, fica bem claro aí que a vazão numa associação de bombas em série, a vazão é constante, tá? E a altura manométrica aumenta, tá? Então, a associação de bombas em série, a vazão permanece constante e a pressão aumenta, tá certo? E agora, gente, na associação de bombas em paralelo? Então, olha o que acontece. Então, eu tenho aí a bomba 1, bomba 2, um reservatório comum, ou pode ser reservatórios diferentes, não há problema nenhum. Então, eu tenho a sucção da bomba 1, a sucção da bomba 2, a bomba 1 recalcando e a bomba 2 recalcando para a mesma tubulação, tá? Então, notem aqui, né? Acho que por essa animação dá para perceber bem. Então, eu tenho a sucção recalcando para uma tubulação, a bomba 2 recalcando para a mesma tubulação, tá? Uma tubulação em comum aqui, ok? Então, eu peguei aí, vamos supor que a bomba está dando uma vazão de 50 m³, com uma pressão de sucção de 0,5 kgf por centímetro quadrado. Eu estou supondo que essas duas bombas sejam idênticas também, ok? Quanto que eu vou ter de pressão aqui, gente? Lembra do exemplo anterior que cada bomba fornecia uma altura manométrica de 5, tá? Então, 0,5 na sucção mais 5 da bomba, 5,5. Aqui a mesma coisa, tá? Então, a bomba 1, a vazão da bomba 1 e a altura de descarga da bomba 1 é igual a vazão da bomba 2 e a altura de descarga da bomba 2. Tranquilo, né? Então, está ali. Gente, quanto que eu vou ter ali? A minha vazão total, olha, eu coloquei 80 aproximadamente, tá? E a minha pressão, minha altura manométrica total, gente? 5,5. Ah, Marcos, mas você falou que na associação de bombas em paralelo as vazões somam-se. Então, se eu tenho 50 aqui e tenho 50 aqui, eu devia ter 100. Gente, nós vamos ver que não é bem isso que acontece, tá? Mas deixa chegar o momento correto ali. Então, a vazão vai aumentar, gente? Claro que vai, aumentou para 80, tá? Mas e a altura manométrica? Gente, a altura continua constante, né? Vai permanecer o quanto? 5,5. Então, dá para notar que numa associação de bombas em paralelo, qual que é o objetivo, gente? Aumento de vazão. Maravilha? Então, vamos em frente. Quando associamos bombas, a gente deve obter a curva resultante da associação, tá certo? Porque o fabricante, gente, ele mostra a curva da bomba, né? A curva de um rotor, tá? De uma bomba só, né? De um rotor não, mostra a curva da bomba, ok? De uma bomba, quer dizer, né? Então, como regra geral, em associações de bombas em série, as alturas manométricas se somam, tá? Mantendo-se as vazões constantes. E já em associação de bombas em paralelo, as alturas manométricas permanecem constantes, enquanto as vazões se somam. Isso foi o que nós vimos ali naquelas duas ilustrações, né? Então, vamos obter a curva resultante da associação de duas bombas em paralelo, sendo duas bombas iguais, tá certo? Então, gente, tem a curva da bomba aí, ok? Por que que apareceu uma única curva, gente? Porque como as bombas são iguais, eu vou ter uma curva em cima da outra aqui, tá? Vamos exagerar. Eu podia ter cinco bombas associadas em paralelo iguais, eu vou ter cinco curvas sobrepostas aqui, certo? Vamos lá. Então, para vazão zero, eu tenho uma altura manométrica de 50. Na altura de 45, aquela minha bomba vai me dar uma vazão de quanto, gente? De 15, certo? Na altura de 38, a bomba vai me dar uma vazão de 20. Na altura de 31, a bomba vai me dar uma vazão de 24, tá? E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos que eu li na curva, tá? Isso aqui é o fabricante que mostrou para a gente, tá? Aí eu vou pegar alguns pontos, tá? E vou traçar aqui esses pontos, né? Traçar não, vou colocar aqui, ó. Então, para a altura de 50, a minha bomba fornece uma vazão de zero. Na altura de 45, a bomba fornece uma vazão de 15. Na altura de 38, a bomba fornece uma vazão de quanto? De 20. E na altura de 31, a bomba fornece uma altura de 24, certo? Eu não tenho duas bombas iguais, então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou dobrar a vazão. Eu mantenho a altura manométrica e dobro a vazão. Gente, se na vazão de 50, uma dá zero, duas vai dar quanto? Zero, certo? Na vazão de 45, uma dá 15, duas vai dar quanto? 30. Na altura de 38, uma dá 20, não vai? Duas, 40. E na altura de 31, uma dá quanto? 24, duas, 48. O que eu vou fazer com esses pontos aqui agora, gente? Eu vou colocar aqui na curva, tá? Então, vamos lá? Vamos lá, gente. Claro, né? Esse primeiro ponto aqui, gente, ó, é o mesmo, ok? Então, ó, na vazão zero, eu tenho altura de quanto? 50. Tá aqui o primeiro ponto, onde eu tô apontando aí a setinha, tá? Agora, eu vou traçar aqui, ó, 30 por quanto? Por 45, tá? Aqui. E agora, eu vou traçar 38, né, de altura por 40, ou 40 por 38, tanto faz, né? E agora, 48, que são duas bombas, por 31, ok? Tranquilo, né, gente? O que eu vou fazer agora com esses pontos? Eu vou juntar esses pontos e obter a curva resultante da associação de duas bombas em paralelo iguais. Simples, né, gente? É bem, eu acho que é bem tranquilo isso aí. E se as bombas forem diferentes, gente? Então, eu tenho, por exemplo, bomba 1 e bomba 2, ok? Então, vamos lá. É o mesmo processo, certo? Então, gente, na altura manométrica de 40, quanto que a bomba 1 fornece, gente? Vai fornecer zero, certo? E a bomba 2 fornece quanto? 50. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui, ó, na altura de 40, a bomba 1 forneceu zero, ou seja, não forneceu nada, e a bomba 2 forneceu 50. Quanto que dá zero mais 50? 50, tá? Na altura de 35, agora, a bomba 1 fornece uma vazão de 40. Na mesma altura de 35, a bomba 2 fornece uma vazão de 53. Ó lá, 35, 40 e 53. Quanto que dá 40 mais 53? 93. E na altura de, ah, desculpa, já coloquei aqui, tá? E na altura de 23, uma bomba, uma bomba fornece, a bomba 1 fornece uma altura, uma vazão de 52. Na mesma altura de 23, a bomba 2 fornece 60. Então, eu vou ter quanto, gente? Ó, 52 da bomba 1 mais 60 da bomba 2, 112. Traço o ponto ali, ó, 23 de altura por 112. Quanto esses pontos, obtenho a curva resultante dessa associação, ok? De duas bombas diferentes, certo? E agora, no caso de associação de bombas em série, lembra, gente? Associação de bombas em série, nós somamos as pressões, né? Então, vamos lá. Tá ali, gente. Bombas iguais. Eu falei pra vocês, se eu tiver uma bomba, duas, uma não, duas, três, quatro, cinco, isso é iguais, as curvas vão estar uma sobreposta a outra, não é? Então, eu vou ter uma única curva. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fixar as minhas vazões, tá? Então, na vazão de 10, uma bomba fornece 40, tá? Na vazão de 25, aquela bomba fornece quanto? 37. Na vazão de 43, aquela bomba fornece quanto? 21. Não são duas iguais em uma associação em série? O que eu vou fazer com a altura agora? Pra mesma vazão de 10, eu vou dobrar a altura, tá? Olha lá, gente. Na vazão de 10, coloquei a altura de 80. Na vazão de 25, uma bomba não dá 37? Não são duas? Quanto que vai dar? 74. Então, na mesma vazão de 25, agora eu tenho quanto? 74, certo? E na vazão de 43, uma bomba só não dava 21 de altura? Duas vai dar quanto? 21 mais 21, 42. O que eu faço agora? Tracei o ponto e junto a esses pontos tem a curva resultante da associação de bombas em série, bombas iguais, certo? E agora, se as minhas bombas forem diferentes, gente, é o mesmo processo. Tenho duas bombas diferentes, né? Ali a tabela que eu vou preencher. Então, na vazão de zero, a bomba 1 fornece uma pressão de 40 e a bomba 2 fornece uma pressão de 60. Qual que vai ser a altura total? Opa, desculpa, eu não preenchi, depois eu vou preencher. Na vazão de 10, a bomba 1 me dá uma pressão de 39 e a bomba 2 me dá uma pressão de 58. 39, 58. Na vazão de 18, uma bomba. A bomba 1 dá 36. Na mesma vazão de 18, eu tenho quanto? 56. Para a vazão de 30, a bomba 1 gera uma altura de 32 e a bomba 2 uma altura de 49. Está aqui, gente, 32 mais 49. E mais um ponto aí, né? Na vazão de 38, uma gera 20 e a outra gera 43. Está aqui. O que eu faço agora? Somo as alturas manométricas. Então, quer dizer o quê? Na vazão zero, eu vou ter 40 mais 60. Aqui dá quanto, gente? 100, certo? Olha lá, ó. Na vazão zero, 100. Pode deixar eu voltar um pouquinho para não confundir. Na vazão de 10, eu tenho 39 mais 58, que dá quanto? 97. Na vazão de 10, 97. Na vazão de 18, eu tenho 36 mais 56, que dá 92. Então, na vazão de 18, eu tenho uma altura de 92. Na vazão de 30, eu tenho 32 mais 49, que dá quanto? 81. E na vazão de 38, eu tenho o quanto? 20 mais 43, que me gera 63. E, gente, tracei a curva resultante da associação de duas bombas diferentes em série. Tranquilo? Então, é isso aí. Vamos em frente. Vamos em frente.